E a edição deste ano já aponta para números superiores ao de 2022. As inscrições duplicaram e, ao todo, foram mais de 2 mil startups inscritas. O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza estiveram no CAIS Mauá para acompanhar os últimos preparativos antes do início oficial das atividades, que começou na manhã de hoje. O evento reúne o Conjunto Mundial de Inovação e Tecnologia, sendo o maior da América Latina na área. O South Summit representa um catalisador para novos negócios e parcerias, para exposições de marcas e serviços e para relacionamento entre setor privado e setor público. Vão ser três dias de muitas conversas e conexões. No ano passado, havia aproximadamente 450 investidores no South Summit Brasil disponibilizando uma carteira de investimentos, que somaram mais de US$ 65 bilhões. O evento existe há 10 anos e deve ficar na capital gaúcha até 2027. O evento existe há 10 anos e deve ficar na capital gaúcha até 2027. Então, o evento existe há 10 anos e deve ficar na capital gaúcha até 2028.